Super Lupa Sim, Super Lupa é Super Lupa Uma aventura viverei E conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará Que Deus tem o controle O grande e o pequeno juntos veremos Com Super Lupa conhecerei O grande e o diverso e suas cores Com a ciência eu entenderei Sim, uma aventura viverei E conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará Que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa, Deus e a ciência O Loro Segura Qual é o seu sonho, irmão? O meu grande sonho é voar Mas, Lourito Você é um pássaro, irmão Você já sabe voar É verdade Eu sei mesmo Olha como Deus é maravilhoso Então, pensando melhor O meu sonho é Aparecer na TV O Lourito Quer saber? Deixa quieto, irmão Mas já pensou que legal Que incrível Eu na TV? Seria o máximo, né, irmão? Ah, não Acho que falta cor aqui É, acho que falta bastante cor Desenho Ai, eu não sei se vou conseguir Preciso de ajuda Infância e... Ah Mas eu acho que... Exclamação, exclamação Doutora Carl Por que você me pediu isso? Doutora Que ótimo Doutora, você sabe cortar aqueles... Como que fala? Ai, aqueles bonequinhos, sabe? Que ficam de mondadas, assim? Acho que sei É só dobrar o papel várias vezes E cortar de ponta a ponta Mas por que você precisa disso? Ótimo, doutora É pros meus cartazes, ué Não, mas não tá muito legal Acho que tá faltando... Doutora, aqui são as tintas E os pincéis que você me pediu Ai, ótimo, doutora Pra que você precisa disso? Olha, eu queria que você fizesse Umas árvores, sabe? Com folhas, com flores E também um sol Bem brilhante Ah, isso é fácil Mas pra que você precisa disso? Ah, pros meus cartazes, ué Prontinho, doutora Aqui estão a fita E o barbante que você me pediu Ah, muito bem Encontrei no depósito Ô, doutora, por favor Você consegue usar esse barbante? Colocar assim de ponta a ponta Nas folhas Pra colocar como se fossem placas Assim no pescoço, sabe? Em todos aqueles papéis ali Que eles vão montar Tudo bem? Sim, sim Mas pra que você precisa disso? Ah, pros meus cartazes, ué Cartazes? Do que ela tá falando? Ué Eu me fiz a mesma pergunta, viu? Eu também Amigos, vamos a um manifesto É o quê? É Lutar Nós quatro Vamos lutar pelo direito da infância E da adolescência Uou Muito nobre da sua parte, doutora Mas podia ter nos avisado antes, né? Ai, é que eu fiquei muito impactada Com umas cenas que eu vi, sabe? Muito triste E aí acabou Tá sendo um senso de revolucionário em mim Então, como Martin Luther King I have a dream I have a dream Tá bom, doutora, vale a intenção I have a dream I have a dream I have a dream I have a dream Ah, você entendeu, doutora? Essa sua pronúncia foi muito meia boca Foi assim, ó I have a dream Meia boca Enfim, vamos ao trabalho, vai Me ajuda Então aqui você coloca Pra gente colar os cartazes Oi, eu sou a Ivy A inteligência artificial criada pelos cientistas A doutora Cleo acabou de mencionar uma das frases mais emblemáticas da história Ela foi proferida por Martin Luther King Jr. Ele lutou contra a discriminação racial E tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos O apoio público de Luther King às causas negras se deu a partir de um episódio que ocorreu em 1 de dezembro de 1955 A costureira negra Rosa Parks foi detida e montada após ocupar um assento reservado para pessoas brancas em um ônibus de Montgomery Até esse momento, todos os motoristas tinham que ser brancos e os negros só podiam ocupar os últimos lugares O protesto silencioso desse caso se propagou rapidamente e Martin apoiou a ação O protesto durou 382 dias, quando a Suprema Corte Norte-Americana aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery Esse foi o início de muitos movimentos em prol dos direitos da população negra nos Estados Unidos Em 1964, Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz Então, Yves, mas não, não faça isso, Yves, não Não, não é porque eu gosto mais do Bartolô do que você, eu gosto de vocês todos aqui no laboratório Doutora? Doutora, por que é nossa? Doutora, 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 você tá bem? Eu não, eu não tô me sentindo muito bem, sabe? Eu tô percebendo, doutora, calma, doutora, calma, doutora, calma Respira, 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 isso, respira, respira, isso, um, aí eu bati meu pezinho Qual que é o, doutora, é pra mim? Olá Oi, amigos Seja bem-vindo a este quadro Subiripapu da TV Eu sou a doutora Elipolone do Nascimento E eu sou a doutora Maria Hipotenusa É Pitágora Aqui você sabe que você pode aprender um pouco de tudo, química, física, biologia, não é mesmo? Ah, então, já sabe que no nosso canal do Instagram tem coisas legais lá, não é? No nosso canal, não, no nosso, do nosso perfil do Instagram Ah, sim, no YouTube que é o nosso canal Ah, isso aí, doutora Elipolone Uma MT Kids, hein? E doutora, me fala, o que você tá sentindo, doutora? Ai, doutora Elipolone, eu não dormi nada essa noite Ai, o gato arranhou a cortina do meu quarto, quebrou isso E aí a claridade não me deixou dormir e agora eu tô assim até zonza de sono Calma, doutora, eu já falei que uma boa noite de sono, ela é, ela é importante E eu não sei, e eu não sei É, doutora Claro que eu sei, doutora É maravilhoso dormir, eu amo dormir, é bom demais dormir Mas eu não gostei de dormir Calma, doutora, eu sei como é Olha, mas você já experimentou usar uma venda nos seus olhos, doutora? Venda? Mas pra que venda? Se eu tô com o olho fechado É porque você precisa de uma venda Porque a claridade, doutora, às vezes quando ela entra assim nas nossas pálpebras Ela faz com que o nosso corpo entenda que o dia amanheceu E aí a gente acha que, ó, já tá na hora de acordar E o corpo faz isso com a gente Principalmente crianças Crianças assim, em fase de crescimento Às vezes precisam colocar uma venda no olho justamente pra isso, doutora E aqui, olha, é muito simples É só você pegar uma vendinha dessa daqui, ó Aí você vai colocar nos seus olhos, entendeu? E essa venda vai impedir que as luzes, assim, atrapalhem o teu sono Aí quando você coloca, doutora, perceba Você não vai chegar mais nada ali Agora, olha Olha Tá vendo? Tá conseguindo ver alguma luz? Hã? Não, doutora Calma Doutora, doutora, pera só um pouco Doutora, aqui não é um lugar pra dormir, doutora É, então, você faça isso na sua casa, viu? Se você tiver algum tipo de dificuldade pra dormir A tua cortina bate sol, aí fica uma luz Olha, é muito interessante usar uma vendinha, assim Se você usar uma vendinha, pode resolver esse problema, entendeu? É, eu vou mandar um tchauzinho pra vocês É, porque a doutora precisa dormir Tchau, tchau Eu dormi? Eu dormi? Doutora, calma, respira Tchau, tchau, pessoal Tchau, amigos Doutora, calma É bom isso aqui Não, 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 doutora Pera, pera A gente tem que achar um lugar pra você Doutora, não é assim Não, não, não Doutora, é pra cá O quarto do laboratório é pra cá, doutora É, só o meu estudo Doutora, cuidado Não vai bater Tchau, pessoal Doutora, aqui, ó É isso Tá? Isso, é isso É, isso É, bem Por aqui Isso Muito bem, amigos Bom, como todos nós sabemos Martin Luther King Jr. foi um grande revolucionário Que lutava contra a discriminação racial E muito do movimento negro teve muitas conquistas através dele, não é? Então, hoje eu trouxe pra vocês outras celebridades, pessoas muito importantes pra história Que também tiveram, foram revolucionárias e tiveram grandes feitos em suas áreas Tá, e o que a gente precisa fazer? É, bom, a gente vai aprender com um jogo quais foram os feitos de cada um deles Ah, e como é que vai funcionar, doutora? Bom, eu entreguei duas fichas pra cada um de vocês, né? Certo Aí cada ficha dessa tem um feito E aí vocês vão ter que adivinhar quem que foi a pessoa Ah, combinado Vou começar com a minha, então Foi o principal responsável pela primeira revolução industrial ao criar um motor a vapor Bem, com certeza é o James Watt Porque foi a partir do motor a vapor que o homem não precisou mais depender do próprio suor ou da tração animal O mundo mudou depois do motor, foi realmente revolucionário Muito bem, doutora Obrigada É, vamos à minha dica Sua principal descoberta foi motivada pela sua desorganização Estudando fungos, descobriu como produzir antibióticos Bem, parece bem louco e genial Certamente é aquele carinha embaixo ali É, é o... É o... Claro que não, doutor Que isso, foi o Alexander Fleming Que isso, ele foi o inventor dos antibióticos Ah, e agora a minha dica, tá? Vamos lá Vá, tio, não olha pra cá Através da sua descoberta, doenças como lepra e pneumonia hoje em dia tem cura Ou seja, Alexander Fleming novamente Ah, esse cara foi um revolucionário pra medicina Muito bom Bom, agora a minha vai Fundou bases da teoria da relatividade que mudou pra sempre a percepção do tempo e espaço Einstein Ah, ah, ah O seu invento foi um aperfeiçoamento do motor a vapor criado 50 anos antes No entanto, as pequenas melhorias aumentaram o rendimento em 75% James Fox Registrou a famosa equação E igual M ponto C ao quadrado Ou seja, que a energia obtida pela fissão nuclear é a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz O que deu uma ideia do poder das bombas atômicas Einstein Muito bem, amigos Muito legal Olha, vocês estão muito bem estudados O Einstein tá sério nessa foto, né? É, é Tá perto aqui Vamos ver, ó Ele nem tá com aquele cabelo todo balançado, né? Um dos meus era no Einstein Vamos lá, vou deixar aqui embaixo Em que ocasião Luther King usou a frase I have a dream A. No ônibus de Montgomery B. Na assembleia da ONU C. Na marcha de Washington Já voltamos com a resposta Até mais Crianças, fiquem aí Voltamos já já A resposta correta é A letra C Na marcha de Washington Essa foi uma grande mobilização em 1963 Que reuniu 250 mil pessoas Na ocasião, Martin Luther King realizou um discurso intitulado I have a dream Que significa Eu tenho um sonho Nesse discurso, ele descreve uma sociedade onde negros e brancos possam viver em harmonia Olá pessoal, olá, 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 olá Sejam bem-vindos a mais um dia incrível no nosso Suprem game É, chegamos a metade da semana Doutora Hipotenusa Metade não Metade da semana, quarta-feira Quarta-feira Quarta-feira? Estou precisando de uma calculadora para fazer cálculos Doutora Calma, calma Ela não quer que a semana acabe Eu não quero, está tão legal isso aqui Eu estou muito empolgada Aí eu fico meio assim Tudo bem Vamos lá, vocês estão empolgados assim como Doutora Hipotenusa? E aqui também Podem se posicionar Vamos lá, equipe laranja, equipe verde Vamos para a primeira pergunta Deixa eu ver, equipe laranja Deixa eu ver Vamos lá, pessoal em casa Eu quero ver uma pose bem legal E aqui, equipe verde Uma pose também bem legal E vai acertar Chique Muito bem, vamos lá, pergunta número 1 Valendo, peço minutos O que significa a frase I have a dream Em português I have a dream Alternativa A Eu tenho um sonho B Eu tenho sonhado C Eu estou com sono Em 3, 2, 1 Vocês estão muito ansiosos Em 3, 2, 1 Jabuti Em 3, 2, 1 Jabuti Em 3, 2, 1 Jabuti Era já mesmo Ele achou que ia falar outra coisa Qual é então o significado? A, B ou C? Eu lembro o pessoal que sai em casa ali A letra A Eu tenho um sonho Aqueles de padaria De doce de lente Vamos Tá certa a resposta Vamos lá então Pergunta de número 2 Pode se posicionar Podem se posicionar Deixa eu ver aqui Equipe verde Ela sempre tem uma pose muito legal pra gente Vamos ver o que ela traz agora Equipe verde Diferente Gostei Curando inspiração Equipe laranja Ah, muito fofa Vamos lá então Pergunta de número 2 Valendo 10 pontos Qual era o sonho de Martin Luther King Jr? Alternativa A Muito dinheiro B Uma vida fácil C Igualdade entre as pessoas Em 3, 2, 1 Já Ah, queimou largada Queimou largada Volta lá, volta lá Você correu antes Vamos lá Só pode correr no já, hein Só pode correr no já Em 3, 2, 1 Já Muito bem Agora se a equipe laranja chegou primeiro Qual a resposta certa? C Igualdade entre as pessoas Certa a resposta Muito bem Muito bem Muito bem, pessoal Vamos então Vamos então A Ivy Ivy, qual é a brincadeira de hoje? A brincadeira de hoje é O balão químico O doutor Hélio preparou uma mistura química Que vai fazer os balões encherem sozinhos Cada time vai escolher um balão E pontua o time que escolher o balão que encher mais Tchuru, 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 tchuru Olá, olá, meus amigos Muito bem, muito bem Ivy, muito obrigado por ter explicado esta prova dele Doutor Hélio Nós nunca sabemos se vai explodir Se vai sojar Que vai acontecer Mas vamos lá Vamos lá no ré, doutor Vamos ver Sim Vamos lá então, doutor Hélio Você que é o duro da prova Equipe laranja Qual bexiga vai encher mais? A primeira do lado de lá A número 1, então A primeira é do lado de lá Muito bem Tô certo, qual é isso, né? Não tá Verde, equipe verde Qual você escolhe? A 3 A 3 E é do lado de lá A 3 Então você escolheu do lado de lá Então, vamos usar a 1 primeiro, por favor, doutora, quando eu não usar. Vamos lá. Não, não, doutora. A 1, doutora, é a outra? Ai, eu tô atrapalhada. Pode virar a outra também ao mesmo tempo. A gente já vai vender o jogo. Gostei? E para a equipe Laranja! Muito bem! Muito bem, pessoal, doutora e botanusa. E agora, então, com este resultado, como que está o bacana? Doutora e botanusa, faça seus cálculos. Ela que é a nossa mente brilhante. Quando acontece isso, eu já sei, hein? Já sabemos. É o empate! Empate! Segunda, segreda! Muito bem, muito bem. Pessoal, mas lembre-se, hoje, na quarta-feira, tem muita coisa para rolar. E você já sabe o que eu vou falar, não é? Na sexta-feira, o que vai acontecer? Todos vocês, independente de quem fizer mais pontos, independente de quem fizer menos pontos, todos irão ganhar um brinde muito legal da CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Todo mundo agradece assim, manda um joinha para a CPB. Muito obrigado, muito obrigado, viu? Vocês vão ganhar bichinha, adesivo, suco. Super legal! Então, amanhã tem muito mais, pessoal. A gente se vê! Tchau! 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 Olha só! Ó! Doutora, parabéns, hein? Eu não sabia que a sua mobilização iria reunir tantas pessoas. É, e olha que nem saiu desta belíssima cabeça aqui. É, falar do direito das crianças de forma lúdica e divertida chamou a atenção de muita gente. Foi tudo tão pacífico. Olha, eu tenho certeza que já rendeu bons frutos. É, a gente tem que aproveitar a nossa influência para conquistar coisas boas, não é? É que o fato de tantas crianças tão perto de nós sofrerem tanto me deixa muito angustiada. Com certeza, sabe? Olha, os direitos de toda criança e todo adolescente deveriam estar assegurados. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está aí para isso, né? É, e a própria ONU já declarou, assim, dez princípios para que todos os países respeitem para que as crianças vivam com dignidade e felicidade. É verdade, doutor. Que são eles? Amparo. Amparo. Alimento. Nome. Moradia. Família. Tratamento. Cidadania. Direito à escola. Proteção. Fraternidade. Quando respeitamos esses direitos, também somos revolucionários do bem. Assim como Jesus foi. E posso falar? Eu acho que se Jesus viesse hoje, eu acho que ele iria frustrar muitos revolucionários, hein? Mas como assim? Porque Jesus era o exemplo vivo de como a religião deve ser. Perdoar e não condenar. Abraçar e não lançar pedra. Na verdade, quanto mais nos parecermos com Jesus, de menos ativismo nós vamos precisar. É verdade. E eu posso ler uma passagem que fala disso para vocês? Claro! Tá lá em Mateus, ó, Livro de Mateus, capítulo 5 e versículos 44 e 45, ó, prestem atenção. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Gente, gente, é isso que Deus quer de nós. Olha, eu acho que eu acabei de ter uma brilhante ideia para o projeto da Dra. Cleo. É? Por quê? Que tal se escrevêssemos um hit musical para lembrar a todos dos 10 mandamentos da infância? Eu gostei! E olha, tem que ser muito chiclete para, assim, grudar na cabeça e todo mundo decorar. Isso é ótimo! Eu já vou pegar meu violão. Que legal! Deixa eu pensar, porque música é comigo mesmo. Ó, então, Amparo, Alimento, Nome, Moradia... Família, Tratamento e Cidadania. Vamos lá, vem cá, vem cá, doutora. Ah, tem uma melodia linda, sabe aquela... Tá bom, tá bom, tá bom. Família, Tratamento, Cidadania... Amparo, Alimento, Nome, Moradia... É mais ou menos uma melodia, né? Acho que é melhor começar de novo. Corvo Pepe, eu também tenho outro sonho. Ah, é, irmão? E qual é? Ah, o meu sonho é que os pássaros possam se tornar cientistas e depois possam ganhar um programa de TV só deles. Olha! É, e aí os cientistas humanos teriam só um quadro de um minuto no começo e no final dos episódios, é, assistindo o nosso programa e fazendo comentários, Corvo Pepe. É, irmão, olha, é um belo sonho, viu, Lorito? Mas pra que isso se torne realidade, você vai ter que se aplicar bastante lá na escola e tirar notas melhores, viu? Pra que, quem sabe, um dia você possa se tornar um cientista de verdade. Ah, é? Tem que tirar notas boas em todas as matérias? Olha, é, pensando bem, é, eu troquei de sonho, viu? O meu sonho agora é comer um pote com 33 bolas de sorvete, Corvo Pepe. Ah, tá bom, né? Sonhar de graça? Eu vou jogar o piste em cima pra ficar mais gostoso. Ah, o piste? O piste com sorvete? É. Olha, esse é um sonho de verdade, hein, irmão? Não, não, não.